Bom, é um prazer estar aqui nas quebradas, tentando ver se a gente, nessa roda de conversa, fazemos rolar uma capoeira do pensamento. Então, a ideia principal que eu gostaria de desenvolver com vocês, a partir da provocação que me foi dada, que é tentar fazer uma relação entre identidades e pluralidades, conversar sobre um outro conceito que está um pouco apagado hoje, que é o de consciência. Interessante que a gente está toda hora falando de identidade, multiculturalismo, interculturalidade, mas a consciência parece que desapareceu. Parece que é uma síndrome da robotização, mas o fato é que não se discute mais consciência. Era muito comum na nossa época, 60, 70, consciência era o conceito principal. Ao contrário de consciência, tínhamos a alienação. Eram duas ideias que caminhavam quase que em oposição. Contra a alienação, eleve a sua consciência. Eleve a sua consciência, combater na alienação. Então, eram as duas grandes polaridades dos anos 60 e 70. Isso desapareceu. Podemos até, de certa maneira, pensar que esse desaparecimento está muito proporcional ao aparecimento da tecnologia. Quanto maior foi o engajamento tecnológico, é como se uma nova consciência tivesse brotado, que não precisaria mais falar daquela consciência, esse estado de noção absoluta da presença humana. Isso é que seria a consciência, no sentido mais curriqueiro, mais coloquial, estar consciente, estar preparado para ter noção da presença de si no mundo que vivemos. Então, essa noção de presença no mundo era a grande chamada nessa virada pós-guerra, ou seja, estou falando aqui dos anos 60, 70, que provocou uma ebulição muito grande, e a parte dela vivemos até hoje, quer queira ou não, mas a gente vive na sombra dela. É a grande virada que trouxe, no plano da vida cotidiana, mudanças profundas nos costumes, como a minissaia, a pílula anticoncepcional, drogas, sexos e rock and roll. Tudo isso é fruto desses adagios dos anos 70, mas que, na verdade, provocou uma revolução comportamental profunda que mexeu, inclusive, com a noção de gênero, extremamente bipolar até então, mas, a partir daquele momento, houve um processo de multiplicação das possibilidades de se existir no mundo dentro de uma determinada condição de gênero. Não era só homem e mulher. Então, a partir desse momento, você tem uma espécie de terremoto, e aí vamos voltar para a palavrinha-chave do início, na consciência. E essa questão foi tão importante que ela promoveu combates políticos muito fortes, a consciência não só de si e da presença desse sujeito no mundo, mas também a consciência de nações, consciência do território que se ocupa, consciência da condição de classe. Então, vejam como a ideia de consciência foi se multiplicando, até no plano mais ontológico, no plano da própria natureza humana, da origem da existência, a ideia de consciência existencial. Então, a ideia de consciência foi crucial para essa tomada de posição do homem chamado pós-moderno, que tem essa origem aí nesses anos 60 e 70. O que me incomoda muito, e aí, atendendo aqui ao chamado da nossa professora, eu inventei esse nome, consciência e justiça. Porque hoje a gente fala muito de identidades, é como se a identidade, a maneira como nós produzimos as identificações primárias no mundo, elas existissem fora desse estado de consciência. Não se fala mais da consciência. Então, hoje em dia, nós temos identidades étnicas, identidades geracionais, identidades de gênero, identidades de tudo, identidades cooperativas. Identidades coletivas, identidade do indivíduo, mas isso não pode existir sem uma coisa maior, que é a consciência que nós devemos ter dessa presença no mundo. Então, por isso, estamos talvez assistindo também uma espécie de ressurreição muito forte da filosofia no mundo atual. Já perceberam que a filosofia, ela agora, ela já coabita as esquinas, os botequins, não é a van filosofia, mas a filosofia trabalhada como uma espécie de exercício da atividade do pensamento. A filosofia como um exercício desses estados de consciência. Isso não é entre nós brasileiros, principalmente. É claro que no mundo isso vai variar muito de acordo com a própria cultura política e existencial de onde você está. Minhas passagens pelo mundo andino, me diz que a noção de consciência, essa noção de estar presente no mundo, de estar vivo e existindo, é muito distinta do Cone Sul, eu acho. O cara do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, ele tem um engajamento na vida muito diferente desse que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é um tanto naive, apesar de ser carioca da gema, eu diria que somos profundamente naíveis, ou seja, somos, às vezes, um tanto profundamente desinteressados em grandes engajamentos, preferimos atitudes mais superficiais. Mas aí, quando eu falo de carioca, você vai... Mas que carioca é isso que você está falando? O carioca depois do túnel ou o carioca antes do túnel? A gente já vai ter até uma mudança vocabular nesses dois cariocas, já falam de... E as noções de identidade, de estar presente no mundo, do carioca antes do túnel, é bem distinta do carioca depois do túnel. Não existiria, provavelmente, uma identidade carioca, a não ser que você promovesse uma distinção de espaço, que esse carioca ocupa. Que espaço é esse? Pode ser um carioca de Austin, ou um carioca de São Gonçalo, que é bem distinto do carioca de Cascadura, que é bem diferente do carioca do Leblon. Então, carioca também é uma construção absolutamente abstrata, uma identidade que, na verdade, não existe. Então, vejam que nós estamos aqui brincando com a palavra identidade e consciência, e parece até que elas se confundem um pouco. Então, eu disse que é fundamental esse exercício do pensamento hoje, exatamente porque a maior rebeldia diante dessa tecnocratização da nossa atividade mental, porque a tendência nossa é ficar cada vez mais preguiçoso. Até a revelação de um grande pesquisador da área de informática, de ciência da computação e informática do College University em London, ele disse que ele começou a perceber, ele mesmo, pesquisador da área, que ele não tinha mais saco para ler, que ele já não conseguia ter foco e disciplina, depois de 30 anos de trabalho, ele não era um problema de velhice, e ele começou a perceber que ele se dispersava com muito mais facilidade do que quando era, inclusive, jovem. E aí ele começou a fazer pesquisa, o que acontecia isso? Ele percebeu que era o uso excessivo do Google, e do Yahoo, que estava deixando ele disperso e, de certa maneira, preguiçoso, porque cada vez que ele entrava para fazer uma pergunta no Google sobre um tema, ele acabava caindo no outro, e no outro, e no outro, ele fazia, ao invés de fazer a pesquisa dele, que seria esse braço, um tronco fechado, ele acabava transformando essa pesquisa em ramos, e se perdia na superfície dos ramos, gerados por esse braço inicial da pesquisa, e não conseguia fechar nada. E façava, e como ele perdia a noção do tempo, natural, quem entra ali no buraco negro, perdia a noção do tempo, passava 4, 5 horas, e, ao final, ele tinha uma quantidade gigantesca de informações, mas não conseguia sistematizar. Esse cara é pesquisador-chefe da área de ciência e computação do College University em London. Então, uma coisa importante que ele chama a atenção é que, se não tomarmos cuidado, não nos transformaremos em seres absolutamente preguiçosos, e, com o desenvolvimento genético-algorítmico, é o nome dado em ciência da computação, para uma evolução natural da inteligência no uso da computação, porque há uma progressão, essa obsolescência que a gente percebe, dos equipamentos de comunicação, não é só uma questão de consumo e de mercado, é porque há uma programação inteligente para que o sistema computacional evolua por si mesmo. Ele está programado para uma auto-evolução. Então, a cada vez que ele evolui, ele se miniaturiza, ele encolhe, diminui a capacidade e aumenta a densidade em espaços menores. Ora, quanto mais ele faz, mais retira de nós aquele exercício gigantesco que nós tínhamos para produzir coisas. Então, somente uma, cada vez mais, uma elite, piorou a coisa, cada vez mais uma elite muito pequena vai ter essa autonomia de dirigir a inteligência em sintonia com essa evolução algorítmica. Quanto mais a evolução dos algoritmos se dá, maior é o aumento da capacidade de programação do computador e mais relax a gente pode ficar que ele vai começar a responder, aparentemente, por tudo. Bom, essa chamada de atenção desse pesquisador foi crucial, porque ele é o cara de dentro. Ele disse, eu estou ficando preguiçoso, eu estou ficando disperso, esse negócio é perigoso. Isso foi semana passada. Saiu uma reportagem na revista Ciência, hoje, de Portugal, não é a nossa? Que é uma revista de ciência online. E ele chamava a atenção do seguinte, temos que despertar a consciência nesse mundo tecnológico, senão vamos simplesmente apagar diante do alvorecer das máquinas. Uma coisa meio que futurológica, mas é o que está rolando. As máquinas se comunicam entre si, claro que precisa de um homem para isso, mas cada vez mais, menos homens para isso é necessário. Então, o sistema de produção de automóveis da Hyundai, da Kia, e todos esses coreanos e japoneses que estão entrando, é cada vez um número menor de homens trabalhando na montagem de carros. aonde trabalhavam cem, hoje você tem dez. E aonde cem produzia mil carros, hoje dez, com as máquinas robóticas que produzem, o Kia, que você vê na rua toda hora aí, o Hyundai, dez caras estão fazendo mil carros, no mesmo tempo que cem antes faziam. Então, a chamada para a consciência hoje é, na verdade, uma chamada, de novo, para uma reflexão filosófica. Não tem que ter medo da filosofia, é essa vã filosofia de pensar o dia quando brota, ou o dia quando cai, pensar o teu lugar no mundo, pensar a existência a partir da tua própria locomoção, porque, no modo de andar, você tem escrito uma série de informações da sua cultura familiar, da cultura do seu bairro, da cultura étnica, da cultura da sua família, apreciar esses aspectos que não são necessariamente históricos, mas são aspectos embutidos da nossa própria genética. e esse é um lugar, que eu diria, importante para ser despertado hoje. Então, não é que, com isso, a identidade não seja importante. A identidade, ela, cada vez mais, deixa de ser um mero valor de produção de estima e, cada vez mais, se transforma em uma moeda política. as novas políticas estão cada vez mais centradas em projetos identitários, muito mais hoje do que antes. Elas surgem, as formas de identidade, as práticas identitárias, os discursos sobre as identidades, surgem até como uma forma de valorizar os vários, especialmente sujeitos em condições subalternizadas para que eles possam ganhar espaços que valorizem a sua própria presença no mundo. Mas isso cresceu e cresce cada vez mais. E ela, essa identidade feminina, a identidade gay, a identidade negra, a identidade indígena, mais do que propriamente gerar sentido, mais do que atribuir o poder de estima do indivíduo, ela se transforma numa, eu diria, arma política. Porque você, às vezes, pode manipular o uso dessa prática identitária, de acordo, às vezes, com interesses meramente pessoais, e não o interesse daqueles grupos que você diz representar. Eu digo isso de uma maneira distanciada. Essa é que, eu diria, é a análise crua e fria da identidade. A identidade, eu, por exemplo, tenho uma identidade como negro, mas sei muito bem que ela pode ser utilizada em vários aspectos por vários indivíduos de maneira oportunista, como a identidade de mulher. Pode ser, em vários momentos, utilizada de maneira oportunista. Como a identidade gay pode ser utilizada de maneira pessoal, oportunística e travestida de uso coletivo. Não, eu estou aqui representando como um partido político. então, como os partidos políticos perdem cada vez mais representatividade, respeito e credibilidade, as identidades criadas em torno de projetos de autoestima começam a ganhar esse valor, mas a estima já está dada, as pessoas já começam a se ver na sua condição presente no mundo, cada vez mais como humanos e percebem também, e aí vem uma questão do humano, que ele pode usar plasticamente esta roupa da identidade. A identidade, como tudo no mundo, já diria Nietzsche, ela nos serve para além do bem e do mal, para qualquer coisa. A identidade, ela vai ser sempre uma espécie de jogo importantíssimo no primeiro momento para produzir a condição estimada do sujeito no mundo. No segundo momento, isso já feito, ela vira arma política. Como é que caminhamos nesse fio da navalha? Bom, aí entram questões da consciência. A identidade sozinha, sem as múltiplas possibilidades da consciência, de uma reflexão sobre o que é a consciência desse sujeito que se diz identidade, identificado numa determinada condição, a consciência da pluralidade da identidade, a consciência das possibilidades de uso e abuso da identidade, é o que, na verdade, abriria um outro campo de reflexão dessa prática humana que é buscar a legitimidade de si mesmo como humano. Porque, no fundo, o que todo mundo quer é ser respeitado como ser humano. A busca da identidade é a busca do respeito pela condição humana. Um parêntese, só para ilustrar. Há três dias atrás, o Arnaldo Jabou, que eu aprecio muito, embora discorde muito também, pelo texto vigoroso dele, pela maneira como ele enfatiza de maneira nua e crua determinadas questões cruciais da política nacional, independentemente das identidades ideológicas, aí você tem que estar sólido na sua consciência para não se envolver com isso, mas apreciar o texto da figura. Ele me falou do ministro do esporte, que caiu, de uma maneira absolutamente perigosa, quando ele disse que... Como é o nome do ministro do esporte? Não, o que caiu? Orlando Silva. Orlando Silva. Então, olhem bem, olhem bem o que ele falou assim. Orlando Silva, depois de pular de galho em galho, o galho quebrou e ele caiu da árvore. Preciso dizer mais alguma coisa? Em linguística, nós temos nos estudos da pragmática, que seria o estudo do uso da linguagem, não é o estudo do sentido da linguagem, não é o estudo dos jogos sintáticos da linguagem. O uso, o uso, o uso, existe uma questão fundamental nesse estudo do uso, da pragmática da linguagem, que é a chamada implicatura. Ou seja, a linguagem, ou a fala de maneira geral, porque a linguagem se manifesta em fala, essa fala não é uma blá 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 blá, não é blá blá, esse som blá blá blá, Orlando Silva caiu de galho em galho e quebrou, e se espatifou. Ele não é simplesmente um jogo sonoro de palavras, é na verdade um ato. a fala, a fala, ela nos conduz a ver atitudes, ela nos traz como se fosse um filmezinho, nos remete, ela implica nesse tipo de alavancamento de quem lê, de quem escuta, não é o som em si que produz os sentidos, são as relações que esses sonhos produzem, nos remetendo a situações, nos remetendo a coisas, e às vezes coisas viciadas que embrulham de maneira quase que sutil na sua sequência de sonhos, embrulham um monte de coisas, entre elas muitos estereótipos que nos veem como um pacote, e ele chega pum, no endereço certo, de maneira rápida, quando você fala Orlando Silva pulou de galho em galho e o galho quebrou, ele caiu no chão, vem cá, cai entre nós, qual é a imagem primeira que veio? Não é difícil, né gente? Porra, não é difícil. Olha, então eu pergunto a vocês, por acaso houve alguma ingenuidade aí no uso desta articulação sonora por um homem inteligente? Um homem inteligente que tem consciência, ele vai, não, por aqui não vou fazer porque as implicaturas, isso é que é a estratégia da escrita, as implicaturas poderão conduzir o meu leitor a... não, não é isso que eu quero, a pessoa inteligente não vai dar esse mole na quebrada, né? não vai dar esse mole. Então, existe um crítico que eu aprecio também, importantíssimo de Harvard, Henry Louis Gates, que tem um texto chamado Signifying Monkey, o significado do macaco. Esse cara descobriu lendo Shakespeare, que é a especialidade dele, que além de diretor do Centro de Estudos Afro-americanos em Harvard, ele é o professor titular de Shakespeare, no departamento de língua inglesa. Esse negão, que é negro. Pô, figuraça. Foi o tal cara que foi preso, amigo do Obama, aí ele estava viajando, aí chegou de madrugada em casa, deu na polícia no mundo, deu na televisão no mundo inteiro, aí ele foi arrombar a porta da própria casa, aí a vizinha viu aquele negão arrombando a porta de casa, chamou a polícia. E era o cara, a casa simplesmente era dentro do campus de Harvard, na área oficial de moradia, na área dele, como professor de área, quer dizer, é no condomínio de professores da Universidade de Harvard. O cara esqueceu a chave, arrombou a porta de casa, a vizinha chamou a polícia. Tem um ladrão entrando ali. Bom, implicatura aí, né? Implicatura. Pô, depois acabou chamando, depois acabou chamando a polícia para comer uma pizza, né? E tomar um chopp. Quer dizer, não é só no Brasil que as coisas acabam em pizza. Literalmente, ele chamou para pizza o chopp lá, porque pizza lá também é algo curriqueiro, como se fosse a batata frita aqui. Mas, então, voltando, ele tem nesse texto chamado Signify Monkey, alguma coisa muito interessante. Ele disse que uma das recorrências mais constantes no uso de estereótipos em relação ao negro é a referência ao macaco. Ele escreve um texto incrível. Aí ele sacaneia dizendo no final o seguinte, porra, esses caras precisam entender que nós não somos macacos, na verdade, nós somos leões. Eles deveriam fazer metáforas para o negro, não em relação ao macaco, em relação ao que o negro já fez no planeta, ele estaria muito mais próximo do leão do que do macaco. É onde ele termina o texto. Nós somos leões e não macacos. Então, de novo, o Jabor, voltando a ele, recorre até por um recurso, eu não vou dizer maquiavelicamente, por um recurso do exercício da consciência embutida, porque tem dois níveis, uma consciência consciente e uma consciência não consciente. Não quero falar em subconsciência ou no sentido... Oi? Ele não imaginou claramente o que aconteceu. Não creio. Não creio, exatamente, não creio. Não é uma coisa maquiavélica, agora vou sacanear aqui o Orlando Silva, associar ele a macaco. Mas aí entra a questão da consciência inconsciente, que ela vai e aflora. E é essa que nos pilota. Aí fica para os juristas. Os analistas jogam a bomba lá para os caras julgarem. quer dizer, na verdade, o fato é que o não dito, porque ele não disse em nenhum momento que o Orlando Silva era macaco. Ele não escreveu em nenhum momento. Mas ele escreveu, insinuou, em vários momentos, esta relação entre o macaco e o Orlando Silva. Bom, aí entra essa força da consciência inconsciente. Essa força daquilo que nós assimilamos sem perceber. A força daquilo que nós engolimos, construímos, reproduzimos, refinamos e botamos para fora de novo, também sem perceber. E depois, como o grau de... aí entra outro problema da consciência. O grau de consciência crítica é muito baixo no Brasil, e no Brasil especialmente, porque nós temos a cultura de ninguém assumir nada, você dá a porrada na traseira do carro do cara. Você é capaz de sair do carro e dizer que o cara é o culpado. Literalmente, você é o culpado. Você sai para cobrar do cara, por que você fez isso? Você parou agora e eu não vi. Não interessa, ele parou, não viu, você bateu, você é o culpado. Mas ninguém assume a culpa. O cara é capaz de ser preso diante do crime e negar, literalmente, que acabou de matar, mesmo no flagrante, porque tem uma orientação judicial que diz que você tem que negar tudo. então, na verdade, esse baixa consciência crítica junto com a consciência, a força dessa consciência inconsciente, que é um resquício que eu diria da colonialidade, que nós não fizemos uma crítica profunda do colonialismo no Brasil. Nós somos o único país da América Latina que não fez uma revisão depurada. É uma revisão reformista, uma revisão depurada da sua história, como a Argentina, o Uruguai, o Chile. Até, estou aqui na América do Sul, a Colômbia começa a fazer agora, isso implica em dor, porque todo processo de consciência crítica é um trabalho parturiente, você vai ter que gestar o novo, e não existe parto sem dor, vai fazer nascer uma coisa nova. então você tem que tirar aquilo que incomoda de dentro e colocar, mesmo com a dor, esse novo para fora. Então nós temos essa tremenda dificuldade. Então essa consciência crítica, ela é blindada, profundamente blindada por artifícios de uma consciência inconsciente, que em nome de uma atitude não confrontacional, como se o confronto fosse algo perigoso, então você não tem o confronto instituído como uma prática de limpeza. Confronto não significa violência, o confronto significa veemência, a distinção entre veemente e violência. no Brasil quando você é muito assertivo, quando você não emprega diminutivos e você é assertivo, você veemente, a primeira coisa que diz, para de violência, para com isso, não estou violenta, deixa eu ser assertivo, não quero usar diminutivo, passe-me o café agora, porque, dá para dar o cafezinho para mim agora? Não, não quero falar dá para dar o cafezinho para mim agora. você não pode usar o verbo no imperativo, eu uso, olha a pragmática da fala, você não pode explicitar as suas convicções, porque pega mal, você ser um cara que tem muita certeza, até ter certeza das incertezas, você é maluco, você tem certeza das incertezas, você é arrogante, você tem que ficar sempre no caminho do meio, você tem sempre que fingir que você é mais para lá e mais para cá, mas ao mesmo tempo, tem sempre que estar gingando, mas não sair do lugar, você não pode ser cool, naquele sentido afro-americano, você tem que ser o cara da ginga, que fica uma coisa meio baixa e move para cá, move para lá, mas você não sai da horizontalidade, você não ousa verticalizar a sua presença no mundo, sempre vai haver que, eu estou usando essas metáforas aqui do movimento, do cool e da ginga, até porque foi minha tese de doutorado e eu gosto de brincar com isso profundamente, porque é um exercício da pragmática da linguagem, como é que distingue-se políticas cotidianas entre duas populações negras, norte-americana e a brasileira, afro-brasileira e afro-americana, nessa ideia de cool, que é uma coisa muito forte, no jazz, no blues, na própria luta dos direitos civis, e para nós a coisa da ginga, que tem a ver com jeitinho, você amortece aqui, ao invés de se entender isso como um tipo de prática que corresponde em determinado momento e precisa ser superada, a gente reifica essa prática como se fosse a norma de todos os momentos, ninguém ousa superar isso, ah não, porque a gente é o povo do jeitinho, já está dado que foi o povo do jeitinho, não dá para ser outra coisa, vai ser sempre do jeitinho, a gente reitera o jeitinho, a gente naturaliza essa pragmática das nossas práticas como sendo algo genético, olha só, a gente faz biologia, e ao mesmo tempo quem faz isso diz que não pode misturar uma coisa com a outra, mas quando você reitera e naturaliza, você está transformando um aspecto sociológico em biológico, porra, não é isso, é um aspecto naturalizado e precisa ser superado, porque se queremos evoluir na escala da própria identidade nossa enquanto presentes nesse mundo, não podemos ficar sendo a mesma coisa, todos os povos quando marcam mudanças mudam a postura, o povo árabe, um banho, eu confesso e peço desculpa até a minha ex-namorada egípcia, porque eu sacaneava ela, dizia, nunca isso aí vai mudar, e mudou como mudou a Alemanha, como o muro de Berlim caiu, foi o grande muro do norte da África, alguém acreditava que de repente o mundo árabe cairia dessa maneira? Quer dizer, não o mundo árabe, eu diria a oligarquia empoderada há décadas no mundo árabe, não tem nada a ver com o mundo árabe, mas há uma mudança em progresso, pois bem, aí você tem uma questão de novo da consciência, uma consciência que está em cima de uma identidade, sim, não perderam aspectos da identidade, por exemplo, islâmica, ninguém vai virar meramente ocidental, embora exista um grupo que acredite no processo da ocidentalização, mas continuam identificados com seus projetos teocráticos, como é o caso do próprio islã, como até uma arma política, não abandonam o islã como política, mas querem combinar formas modernas de produção desse mundo árabe novo, mas as identidades, elas continuam lá, como eu disse para vocês, como mecanismos fundamentais da produção dessa presença deles no mundo, eles não vão se transformar em católicos, apostólicos, romanos, e pedir benção ao papa, porque caiu a ditadura islâmica, eles continuam islâmicos e querem uma democracia islâmica, olha que interessante, a identidade deles sob o ponto de vista daquilo que eles entendem como mais relevante no mundo em que vivem, para consolidar esta presença deles, continua, mas agora não é uma questão mais da estima deles em si, mas é da política, como é que a gente vai fazer o jogo de negociação e conflito ser regulado nessa sociedade, como é que a gente vai tocar essa nova sociedade dentro desses projetos identitários, olha como é que a mulher vai ter que ter direito nessa história, olha que interessante, e a mulher não quer tirar o véu, ela quer continuar sendo islâmica, usar o véu, só que ela quer ir para a política, como quer ir para o futebol, como no Irã, a mulher joga o futebol, os melhores times de futebol no Irã são de mulheres, a identidade permanece, mas o jogo de produção da presença vai se refinando, temos que estar presente, não só mais intensamente, mas também mais amplamente, então a identidade em si, voltando a ela, ela pode operar como um elemento estagnador, ela pode produzir ao contrário da dinâmica transformadora, ela pode produzir uma paralisia reacionária, uma paralisia conservadora, a identidade, dependendo do momento em que se coloca, ela pode ser um motor para frente, num outro momento, ela pode ser uma âncora que estagna, e em nome disso, você reitera cada vez mais, como é o caso, por exemplo, da identidade brasileira em torno da ideia de jeitinho, ela estagnou, ancorou-se nisso de maneira que não se busca superar, há décadas que a gente vem, há décadas que a gente vem, depois que descobriu-se como uma categoria importante na produção da consciência identitária, a gente repete como se fosse quase que uma marca biológica, então ela deixou de ser um elemento da descoberta da produção da identidade e transformou-se em uma âncora na produção de uma conservidade, então a consciência pode modificar identidade, ela pode criar mecanismos que elastecem ou às vezes até comprimem a identidade, por exemplo, no Brasil a identidade dos indivíduos era muito mais elástica, as pessoas se diziam um monte de coisa, pardo, mameluco, cafuso, café com leite, moreno, ora, num momento de consciência política, essas identidades se comprimiram, saiu no senso agora, que aumentou o número de pessoas que se autodefinem negras, aumentou o número de negros, ou seja, aumentou o número da taxa de melanina, até pelo contrário, está diminuindo, porque as pessoas se misturam, mas aumentou o uso político da consciência ética, isso é fascinante, então comprimiu-se, pais que se diziam pardos e morenos, os filhos já se dizem negros, não por causa da taxa de melanina, a questão já não é racial em si, do ponto de vista biológico, é uma questão meramente política, política, então a identidade, ela pode comprimir-se no seu uso de linguagem por uma questão política, ou pode se alargar também por outro uso político, a nação brasileira nos anos 30 precisou alargar, dissolveu essa ideia em múltiplas fatias categoriais, que pudessem alocar todos aqueles que não eram brancos. Por outro lado, aqueles que se diziam brancos por uma política também, porque tudo é discurso, foram produzindo-se de forma invisível, tanto que os estudos sobre identidade hoje, os mais atrasados são os de identidade, o que é identidade branca dentro dessa ilusão racial? É uma coisa, especialmente no Brasil, é extremamente complicada, existe uma produção, ou melhor, uma reprodução invisível dessa identidade, mas uma reprodução visível dos privilégios a quem porta essa identidade. E é o último lugar de estudo no que diz respeito às identidades étnicas, agora a branquitude, até o livro editado da Liv Sovick, que é, aqui ninguém é branco, aqui eu diria até uma grande pioneira no Brasil nesses estudos, não há dúvida, merece ser lido até, a Liv participa desse curso também? Não. Então, um exercício interessante, porque se a gente fala em índio e negro, é porque essas palavras estão referidas na sua identidade a um outro que não aparece, aqui ninguém é branco, é o nome do livro, viu que eu travei aqui, travei, mijo, caramba, deu uma travada e não saiu nada, só um golin, a garganta seca, rapaz. Aí é o que eu quero dizer, essa questão da identidade étnica, ela é complexa, porque o que pesa, tem a aparência que pesa, mas o que vem junto à aparência são os acessos, a aparência é uma coisa que distingue de fato, se aparece alguém do Sudão aqui, você não vai dizer que ele é preto, vai dizer que ele é azul, pô, o cara é azul, rapaz, nunca tinha visto alguém azul, índigo, esse cara é um índigo, azul, você vai ver um cara da Escandinávia, das pessoas de pele com menos melanina que eu conheço é da Islândia, aí, você vai dizer, pô, esse cara é neve, ele não é branco, ele é neve, então você tem um neve e o índigo aqui, mas isso é uma questão meramente da aparência, a gente não está lidando com a questão propriamente teórica na sociologia, na antropologia, nas ciências sociais, que nos leva a refletir por que essa diferença, ela não é movida pela diferença biológica, não é essa a questão, a questão que está por trás é por que que o poder se concentra no mundo inteiro nas mãos dos que têm menos melanina, por que que a miséria concentra no mundo inteiro aqueles que têm mais melanina, essa é a questão, isso é uma mera coincidência, bom, segundo as teorias racistas, os que têm mais melanina são incapazes na sua inteligência de produzir saídas para a condição subalterna em que vivem, vão ficar ali mesmo para sempre, tese racista é isso, os que têm menos melanina vêm do mundo ocidental, são herdeiro de primitivos mais inteligentes que permitiram as habilidades maiores nas técnicas da agricultura, na produção científica, na construção do poder, etc. Essas são as teses do século XIX que invadem os primeiros 30 anos do século XX para explicar por que o poder está na mão de um e os subordinados outros. Bom, essa tese é totalmente montada numa identidade biológica da raça. Hoje, o que a gente estuda é como é que o uso disso, da aparência, pode promover jogos políticos, manipulações, acessos, e hoje, com a mídia, vamos entrar nesse campo aí, onde a consciência nossa relaxa, desde a internet, televisão, toda a paisagem midiática fica, de certa maneira, com esse controle da produção e reprodução desse discurso. Hoje, o que a gente tem é uma espécie de engatilhamento sutil através das aparências das pessoas que estão nesse campo midiático, que vão gerando estereótipos, vão gerando imagens, vão gerando situações que não se precisam mais das palavras para se falar também das teses racistas. As teses racistas ganharam pragmática. Então, você coloca assim, bebê forte, bebê bonito, bebê Johnson, esse é o grande bebê, o símbolo da saúde planetária. Você pega um bebê de olho azul, fortinho, bem até obesozinho, e diz que aquilo representa a saúde, aí você mostra Biafra, você mostra Ruanda, aí você mostra o Mali com as crianças completamente subnutridas, e nunca fala nada dos 30 milhões de subnutridos que existem dentro dos Estados Unidos. Ninguém mostra isso, nunca. ou a miséria que existe dentro da Inglaterra, também não aparece em nenhum momento na mídia, mas você reproduz imagens o tempo todo que associa miséria, pobreza e incapacidade à Ásia, Sudeste, à África, Sudeste Asiático, Cambódia, Laos, Vietnã, que agora estão, depois da guerra, que os Estados Unidos jogaram muito dinheiro lá, eles nem aparecem mais como símbolo da miséria. Mas ainda continua muita miséria naquela região. Indochina, ainda continua. Mas sempre foi África e Sudeste Asiático os duas áreas que representam a miséria. Ora, a gente também tende a naturalizar essas imagens, as imagens da vitória alimentícia, da vitória da saúde no mundo europeu e americano e a vitória da miséria nesse mundo africano e Sudeste Asiático. Agora, ninguém questiona porque você vê aquilo e você acredita e você reproduz e são materiais que vão engendrando a sua consciência inconsciente. Mas eles estão repletos de ideias de identidade e vão produzir numa consciência sua de como é o mundo dividido. Então, quando nós falamos hoje de negro, branco, índio, não é uma questão meramente da aparência. O que você está colocando é o lugar social que essa aparência ocupa? Se trata do lugar social. Bom, essa é a grande temática. Eu acho que a questão étnica no Brasil, no mundo inteiro, mais no Brasil, é como era a questão de classe no século XIX. Está em construção ainda. O século XIX é como as teorias sobre classe social, as teorias de dominação de classe começaram a aparecer final do século XIX e depois durante todo o século XX a coisa ficou claramente estabelecida. Nós estamos no início do século XXI descobrindo como é que a questão de classe envolve uma série de outras questões, ela é muito genérica e dentro dela você tem uma série de milimétricas outras questões tão complexas que precisam ser resolvidas. A questão de gênero, a questão geracional, a questão étnica provavelmente dita que começam a emergir essas coisas minúsculas a emergir cada vez mais como questões chaves. Então a consciência complexa é isso que aquele pesquisador da ciência da computação falou. A gente tem que acabar com a preguiça mental. A gente tem que pensar a complexidade não é buscar a facilidade. A gente tem que buscar a complexidade para tornar mais fácil o mundo. Mas a gente tem que procurar pensar a complexidade dos processos, deixar de preguiça mental. Entender a complexidade dessa trama toda que no fundo que é o que interessa no caso das ciências sociais produz e reproduz o poder. Produz e reproduz consciências. Produz e reproduz injustiças. E quando falamos de poder estamos sempre falando de injustiça. Mas o poder não é só uma coisa jurídica. Não é só uma questão de justiça e injustiça. O poder também é uma questão de consciência. É uma questão de saber exatamente que lugar você ocupa no mundo. Quem é você? Alguém aqui já parou para se perguntar alguma vez no cantinho do quarto o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Cara, essa pergunta que eu fazia lá na Grécia no quinto século 500 anos antes de Cristo a gente continua fazendo a mesma pergunta e ainda não conseguiu uma resposta. Mas ela é uma pergunta que não interessa a resposta. Ela é uma pergunta importantíssima porque ela alavanca a tua cabeça a tua consciência. Ela alavanca a tua memória alavanca o teu raciocínio alavanca a tua capacidade de visão. Vejam quantas atividades cognitivas essa pergunta é capaz de deslanchar. Alavanca até a tua locomoção você começa a andar. Porra, cara para onde eu vou? Então ela mexe com você. Segundo Deleuze o pensamento ele exige a dinâmica você precisa andar. Talvez o cara que pense mais não é o normal é o esquizofrênico porque ele circula ele precisa andar. Já entraram no hospital e viram? Ele não fica parado esquizofrênico não fica como pensador ele pensa andando ele é locomotor a atividade pensante ela é integral é corpórea então é essa a provocação que eu gostaria de trazer para vocês. Nós temos também um Fassbinder brasileiro eu diria que é o porra é o isso exatamente 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 mas o nome dele mesmo é o é o Bianchi Sérgio Bianchi Sérgio Bianchi que ele produz um gênero vamos chamar assim que é o gênero do cinema faca esse cinema intolerante não é o cinema do jeitinho é o cinema que corta é aquele cinema que incomoda é aquele cinema que você sai irritado porque o cara fala tanta verdade sem parar o cronicamente inviável para mim é uma obra-prima desta facada que a gente precisa levar o outro também é quanto vale ou é por quilo já viram esse filme? olha quanto vale ou é por quilo é uma peça maravilhosa e discute exatamente o que eu estava dizendo aqui ao uso da identidade como é que ela é manipulada e usada exatamente por seres conscientes como é que a identidade ela acaba na verdade involucrando muito mais os sem consciência e os que tem consciência manipulam os sem consciência dentro da identidade o problema não é identidade o problema é ter consciência da identidade e dos usos e dos perigos que ela sempre promove até a identidade de homem hoje é o contrário acho que a identidade masculina ela precisa desculpe as mulheres desculpe Elô uma das peças fundamentais da identidade feminina carioca mas sabe que pô a identidade masculina é uma coisa em crise hoje o que que é? tamanho o crescimento da consciência feminina e daqui a pouco não vai existir mais a consciência do masculino vai ter muito homem vai ter vergonha de dizer que é homem daqui a pouco aí é o contrário como falaram já pra mim pô mas você parece até o macho no seu crepúsculo mas é uma questão pelo fato de defender os direitos da mulher não significa que eu quero deletar a condição masculina eu não posso claro que é um novo espectro um novo horizonte que surge pra esse homem mas isso não quer dizer que ele vai desaparecer por que que incomoda falar olha incomodem-se com o incômodo por que que incomoda falar de homem aí tem um problema se tem um incômodo se há um desconforto quando alguém diz peraí eu sou totalmente contra o patriarcalismo e o machismo mas eu vejo ele se reproduzir em muitas outras atitudes que não são de homens por que que isso vira um incômodo para as mulheres tem problema se tem incômodo é porque tem problema se eu posso combater da mesma maneira que combato no homem o machismo e o patriarcalismo posso combatê-lo numa mulher que reproduz machismo e patriarcalismo muitas das vezes até mesmo no uso da lei Maria da Penha tem coragem de dizer muitas vezes até mesmo no uso da pensão a gente sabe disso aliás os juízes sabem disso já não sou eu os juízes então na verdade olha o uso oportunístico das identidades como vai acontecer entre índios entre negros isso não é uma verdade absoluta existem outras verdades existem outras realidades dentro desse mesmo universo que eu estou vendo aqui aí para mim parece que aí que elas se namoram sabe a identidade e a consciência porque vai depender muito do contexto onde as coisas estão sendo inseridas para você de acordo com pulou de galho em galho e caiu da árvore e aí é esse jogo dessa uma hora um uma hora outro entre o riso e o sabe essas duas coisas é que às vezes eu acho que há que se tomar de fato muito cuidado para que quando você vai dizer eu digo você não você você eu você todo mundo não fique no diminutivo eu acho que você está falando muito mais com relação a isso ou seja saibam como colocar a identidade num contexto de uma linha de pensamento e saibam como colocar a consciência porque senão de fato você acaba se perdendo você fala defende um e está falando na verdade sobre o outro eu não sei se é foi deu mandou mandou bem mandou bem você acertou essa questão sintetizando do encaixe e o desencaixe dessa relação identidade e consciência como é que você consegue construir justiça e integridade no uso da consciência no jogo das identidades porque é um grande jogo a identidade faz parte dos jogos políticos por uma grande parte daqueles que usam para outros não o cara na identidade quantos alunos que eu tive nos meus 40 anos de magistério que chegam para mim hoje já professores outros doutores profissionais até alguns do globo e lembro o cara lá atrás sabe que você falou umas coisas incríveis que eu me descobri negra eu não tinha a menor intenção de fazer ninguém se descobrir isso mas o fato é que como é que aquilo foi importante eu até mais imaginei ali eu percebi que eu era negra eu achava que eu era fingir eu tinha vergonha disso mas aquelas eu fico caramba olha o cuidado que a gente tem que tem com o que a gente fala poderia fazer o contrário já devo ter dado também algumas gafes afinal de contas eu não sou santo já devo ter desconstruído alguma coisa construí algumas e desconstruí outras veja que uma fala você pode botar uma pessoa de pé e sem você saber também você pode derrubar e você não está sabendo então a consciência é isso é você ter total como diria o Merlot Pontir é você estar em total conexão da palavra com o pensamento não é jogar conversa fora a articulação da fala ela vem como um fio que vai puxando o pensamento uma das obras mais fantásticas do Merlot Pontir para mim é essa estrutura do comportamento que é essa ideia de que para ele o pensamento se dá na fala é quando você fala que você estrutura o pensamento seja a fala no texto ou a fala falada não é o pensamento em si privado supostamente privado é quando ele ganha o espaço público seja do texto seja da enunciação então aí ele começa a puxar o pensamento com quem puxa o fio de um rolo de linha e vai embora mas aí você tem que estar ligado não pode sair cuspindo puramente no fluxo que é outro termo muito em voga no fluxo no fluxo é isso que eu chamo de naive vamos no fluxo vamos embora peraí mas tem que estar consciente do que está fazendo vamos embora mas vem cá vamos fazer o que? vamos invadir a reitoria da USP por quê? porque não pode mais para maconha no campus? ou porque a gente quer derrubar o poder da USP? o que você quer afinal? ah então vamos pô foi uma greve que teve agora a questão de identidade e consciência teve uma greve lá no instituto ciências humanas da UF porque queriam instalar um curso de graduação em segurança pública eu não acho problema nenhum a universidade é pública ela pode ter tanto um curso de formação revolucionária como um curso de segurança pública isso é para mim universidade ela é o universo lá dentro é que se dá na arena política o debate qual é a teoria do curso de formação de revolucionários e qual é a teoria do curso de formação de segurança pública aí os alunos que eram contra fizeram uma greve proibir a entrada dos professores no dia da votação da existência ou não desse curso de graduação o que eu particularmente não estudo isso não faço parte do núcleo de estudos da violência da universidade que é um dos melhores do Brasil que é um INCT até mas eu dei meu apoio porque eu acho uma visão liberal a universidade tem que ter todos os espaços ocupados não só para um lado como para o outro também da alienação da academia em relação à sociedade quer dizer eu acho que é uma prova por exemplo a ideia de trazer um curso de segurança pública para dentro da universidade eu estudei na UF nos anos 80 minha graduação foi lá trazer para o campo de um assear urbanista é uma coisa eu acho que só tem a ganhar em termos sociais porque a questão de segurança pública é uma questão importantíssima na sociedade brasileira eu acho que é um sintoma dessa alienação eu também para mim o curso de segurança pública também é uma coisa que eu não entendo muito mas eu acho que trazer para essa seara é só contribuir mais não sei eu tenho dúvidas e há muitas controvérsias eu acho que a universidade deve para quebrar essa alienação que eu concordo plenamente pelo contrário não se refugiar não continuar fazendo da universidade uma espécie de câmpula blindada mas se abrir mesmo acho que tem que trazer para dentro dela essa formação você imagina um segurança pública formado com uma visão filosófica antropológica sociológica do mundo é um outro cara um cara educado que entende de ética e a alienação dos estudantes é isso que você quis dizer é não concorda tem que trazer não conseguiram perceber isso seria um salto incrível você formar e quem estava puxando era todo o estudo de ciências humanas então ia ser psicologia antropologia sociologia ciência política para formar e era graduação formar um cara graduado em segurança pública até para trabalhar em banco trabalhar em repartições públicas privadas a estupidez da liderança política estudantil mobilizou a universidade contra e ganharam o curso foi reprovado porque tem aquela coisa democratista teve assembleia e aí os alunos votavam e aí levaram em massa lá e tinha os professores também tem aqueles professores que não tem coragem de dizer na cara tem aqueles professores que eu chamo de bom moço o bom mocismo impera em um determinado grupo de professores então preferem compor com esses alunos para não terem que tomar posição junto dos outros colegas e isso criou uma perda que eu acho que foi para a universidade brasileira porque se decola na UF ia se espalhar pelo Brasil inteiro agora nenhuma outra universidade quer ter essa coragem depois do que aconteceu lá a alienação ela continua ela faz parte talvez daquele sintoma freudiano do mal estar da civilização a alienação ela você pode reduzi-la mas nunca ela será superada a não ser no super hominitiano aí a alienação ela passa um outro estágio não sei qual seria diga lá só queria só para tentar entender mais um pouco sobre o uso da linguagem que você falou que implica na implicatura e o resultado como a palavra eu vivo sou de uma comunidade sou de favela então assim a proximidade religiosa é muito grande quanto também a quantidade de barulho que é feito então parei e comecei a pesquisar essa questão de encontrar uma igualdade nessas diferenças e aí é mesmo um absurdo e fazendo um link com essa questão da UF que é também que eu passo um link com a ponte com aquele acontecimento lá em São Paulo e aí eu trago uma questão assim também para dentro das favelas com essa questão de UPP e as comunidades que não foram pacificadas elas também passam pela mesma alienação de não entender assim porque parece que essa questão consciência inconsciência tudo é um jogo mesmo assim o cara vai vai forçar do boi vai entrando forçado no curral o que eu queria era que o senhor pudesse falar mais um pouco sobre isso sobre essa questão da linguagem de como a gente pode talvez eu mesmo perceber como eu tenho me propondo trabalhar com pedagogia criança adulto trabalho numa biblioteca trabalho muito com linguagem às vezes eu me ponho muito nessas condições assim também tenho me questionado muito sobre muita coisa olha eu não vou mudar a receita não porque imagine você eu estou fazendo aqui um passeio enorme para chamar a atenção de vocês para esse triângulo vamos chamar assim para esse tripé identidade consciência e aí vocês mesmos trouxeram o outro alienação são questões que precisam se aprofundar isso aí temos um curso inteiro de um semestre só sobre isso a questão da identidade da consciência ela está centrada em dois aspectos dois ou no mínimo dois digamos assim o aspecto da linguagem o aspecto psicocultural e o outro aspecto do contexto três já botamos aqui então a linguagem talvez seja o menos conhecido a gente fala do aspecto psicocultural a gente domina hoje se fala muito da importância da cultura e das vivências culturais na produção da memória na organização comunitária a gente sabe muito bem que o contexto tem um papel importante na produção da consciência do sujeito a gente tem ideia que o contexto pode ser produto da própria atividade do sujeito não só o sujeito é produto do contexto mas ele pode transformar o contexto esses sujeitos mas sobre a linguagem a gente fala pouco é impressionante nesse tripé quando falamos da consciência contexto linguagem e o psicocultural a linguagem é o campo mais subdesenvolvido já notaram? basta ver o debate que teve agora que a campanha que os conservadores fizeram dizendo que o livro autorizado pelo MEC para suporte do estudo da língua portuguesa é um livro que desensina ao invés de ensinar o uso da língua portuguesa ouviram esse debate? porque ensina errado as pessoas não perceberam nada esse é o debate mais estúpido mais ignorante que existe não é que o livro ensine errado o que o livro faz é uma revolução fantástica principalmente centrada hoje em quem estuda antropologia da linguagem ou linguística aplicada são as áreas que estão mexendo com isso existe o vocabulário vernacular que é aquilo do vernáculo do dicionário a língua culta a gramática isso é uma coisa isso é para escrever a gente não fala como escreve a comunicação usada pelos sujeitos da vida cotidiana quer dizer a nossa comunicação aqui mesmo em sala de aula ela é totalmente baseada numa linguagem oral a gramática dela não é a gramática do texto do dicionário é a gramática do uso cotidiano que fazemos eu não posso escrever não é pelo que tenha de erro de concordância ou gramatical mas o próprio modo com que eu enuncio a minha conversa aqui com vocês ele é extremamente digamos cotidiano ele está baseado no uso e no entendimento de vocês desse uso se eu tiver que escrever essa aula toda ela vai ser diferente por quê? porque no uso eu uso no uso da linguagem eu uso o meu olhar eu uso as minhas expressões faciais os 720 músculos da face eu uso mais ou menos a minha capacidade gestual eu uso a minha locomoção então quando eu me coloco presente no mundo com o conhecimento que eu tenho é uma coisa diferente quando eu me coloco presente no mundo num texto escrito ou seja aqui eu uso do sentido em segundo lugar o que está pegando aqui o que faz chamar a atenção de vocês essa é uma técnica que o professor desenvolve ele não aprende em lugar nenhum ele desenvolve isso o que faz chamar a atenção é a performance é a alegoria é a indexalização é a DX eu fico apontando ideias no texto é muito mais difícil e veja se tivesse que escrever essa aula aqui essa conversa de uma hora quase que está rolando eu teria que escrever umas 50 páginas no mínimo para essa conversa de uma hora no mínimo 50 páginas eu tinha que entrar em detalhe nota de pé de página tinha que fazer um parênteses abrir as alegorias quantos exemplos eu já trouxe aqui quantos que vocês trouxeram para cada exemplo eu tinha que botar um tipo de letra menor uma fonte 10 depois discutir olha como é que muda então o que o livro estava dizendo é que se comunicar é uma coisa escrever é outra a comunicação escrita e a comunicação do dia a dia ambos pela linguagem diferem profundamente porque o uso é distinto então o uso que nós fazemos aqui como vocês em conversa é isso que a gente precisa saber isso é que eu digo que é subdesenvolvida a consciência de como nos postamos no mundo sob o ponto de vista da linguagem porque nós produzimos linguagem quando eu estou gesticulando chamando a atenção com vocês não só com o olhar a expressão facial gestualidade de locomoção mas com um detalhe outro que vocês ainda não perceberam claro que perceberam na consciência inconsciente de vocês o timbre de voz falar mais baixo falar mais alto falar mais rápido falar mais compassado já apresentou quatro gêneros de fala aqui tudo isso vai capturando a atenção e promovendo invasão na consciência de vocês eu estou invadindo vocês penetrando com licença a alma de vocês com esses tipos de artifícios olha então você não pode dizer que o cara falou porque a gente vai a gente vamos agora falar que o cara está falando errado porque ele está se comunicando essa é a ideia do texto que vem no livro e com isso olha detalhe importante essa consciência ela promove o que? uma elevação da estima aquele cara não vai ficar mais com medo de falar se ele tem problema de concordância que a concordância é uma questão normativa é uma polícia da língua mas se o cara tem problema de concordância é igual o cara tem problema de aritmética concordância verbal e aritmética e matemática é a mesma coisa você tem que memorizar como é que a coisa rola dois e dois quatro o agente combina no singular ah tá a gente vai ah não mas a gente não significa um monte de gente porque combina no singular eu sei lá cara os caras inventaram que a gente tem que ser no singular não é no plural e em inglês é no plural em francês é no plural as metáforas que significam coletivos o verbo vem no plural em português não a metáfora que significa coletivo a gente a gente não é um né por que que o verbo tem que vir no singular vai entender é convenção invenção o livro chama atenção pra isso agora você tem que respeitar porque a norma tá lá policiante tá errado paga aí mas na fala o que importa é exatamente a capacidade de você invadir a consciência do outro e trazê-lo pra si mostrar o que você sente então dizer que esse livro fazia apologia do erro isso é a coisa mais estúpida que existe por exemplo existe um linguista chamado William Leibov William Leibov é um linguista americano não tem é um linguista americano que ele entrou nas comunidades negras em Nova York e começou a estudar o linguajar aquilo que a gente vê nos filmes de black exploitation né os filmes negros americanos já notaram que tem o chamado black english né aquele modo especial modo negro de falar inglês né ele queria entender porque que os negros falam o inglês diferenciado de onde vem isso e que todo mundo dizia eles tinham rendimento muito baixo escolar de onde vem aquilo e ele como linguista da pragmática aplicado foi entender isso e o que ele verificou esses caras produziram uma gramática própria até então eram falarem errado depois que William Leibov mapeou aquilo eles disseram olha gente eles tem uma gramática ou seja uma estrutura normativa produzida pelo cotidiano deles eles conseguiram reproduzir um idioma próprio que passou até a se chamar de ebonics então o inglês usado pelo negro na sua rebeldia de replicar a exclusão que a cidade fazia foi ganhando uma gramática um sentido próprio uma estrutura própria aí passou a ter poesia baseou muita música organizou a própria comunicação dos líderes religiosos na igreja daí vem Martin Luther King Malcom X usavam aquele linguajar para se comunicar eles não chegavam com linguagem erudita universitária detalhe faziam grandes mobilizações que sabiam como se comunicar naquela linguagem falada cotidianamente então linguagem é algo importantíssimo importante se você quer cair fundo na política das consciências se você quer ir fundo na lógica da consciência do uso político das identidades você está no caminho certo mergulha na questão da linguagem vai conhecer um pouco de linguística aplicada antropologia linguística papel do discurso análise aí vai embora é uma área que a gente precisa abrir mais porque é aí que o bicho se esconde é no discurso é no uso porque a identidade é por um discurso discurso eu digo não é só falar de novo vamos entender quando eu falo linguagem aqui discurso enunciação como um conjunto complexo de formas demonstrativas de intenções que está na minha fala de novo no meu olhar nas expressões faciais na gestualidade é esse contexto e no uso do próprio contexto então essa é a área mais subdesenvolvida de estudos sociais isso é social no Brasil está muito restrito na academia a comunicação a alguma a uma sub-área da comunicação uma sub-área da antropologia e mesmo da linguística é uma sub-área da linguística na comunicação chama-se análise do discurso na antropologia chama-se antropologia linguística e na linguística chama-se linguística aplicada é como se fossem pequenos guetos dentro dessas disciplinas que a gente precisa liberar enfiar o pé abrir os portões o debate a respeito desse livro que vai entrar que já foi aprovado pelo MEC e que dizem que é uma apologia ao erro que você falou tem aquela expressão antiga não é uma expressão mas assim onde lê-se entenda-se não tem esse negócio onde lê-se entenda-se errada exatamente e aí me parece que quando vou dizer que é uma pessoa só quando ela diz que está induzindo ao erro me parece que no fundo ela está querendo dizer assim eu não quero que essa pessoa a qual não faz parte do meu não é meu par não é meu conviva não está no mesmo patamar que eu ele entre faça parte da minha vida ou seja ele não foi convidado por mim eu não convidei aquele cara que fala errado para fazer parte da minha vida para jantar na minha mesa na minha casa portanto ele não faz parte do que eu acredito que seja do meu mundo então acho que eu ouvindo você falar e me lembrando dessa discussão me parece muito isso onde você ouve que assim está fazendo apologia entenda-se eu não quero essa pessoa perto de mim não fui convidado não é meu convidado Carla você mandou bem de novo parabéns cara é isso mesmo é exclusão linguística é isso mesmo porque na verdade o que está por trás dessa atitude conservadora é exatamente a tentativa de preservar esse espaço como exclusivo para entrar aqui no clube tem que falar gíria nossa aqui então você você é obrigado a fazer com que o outro fale mas você não se sente obrigado a aprender como o outro fala então na verdade é um jogo de exclusão linguística esse é que é o dilema da universidade ela ficou por isso eu sou a favor da ação afirmativa porque ela é é o pé na porteira entendeu sobretudo por isso não vai ser a vida inteira não pode nada ser a vida inteira nada existe e nada veio para ficar a vida inteira mas ela é um momento de confronto e isso é importante a gente precisa de confronto como a gente teve aquele confronto com o pai com a mãe para cortar o umbigo para demonstrar que você é diferente que você precisa de respeito você quer ser reconhecido palavra fundamental reconhecimento e respeito que fazem parte do déficit linguístico e atitudinal no Brasil nós vivemos um déficit quando fala de alienação vivemos um déficit muito grande julio esse é o nome do cara que eu falei William Leibov né esse é qual cara e o cara do meu nome do signify money monkey aliás julio você falou uma coisa que que me deixou intrigada que é a questão do do poder relacionado com a consciência né que você se perguntou né quem nunca se perguntou isso né então se eu entendi bem a minha identidade está ligada de mãos dadas com a consciência que eu tenho de mim enquanto sujeito certo e o meu poder individual vai vir daí né da consciência que eu tenho a meu respeito então o que eu quero saber é o seguinte é como fazer para que o meu poder que eu tenho que vem da minha consciência não se ele não se ele não se sobrepõe a ninguém porque isso que você falou né a gente se de uma consciência se sobressair diante da outra isso é muito complicado e quando a gente às vezes é assertivo né quando você fala assim por favor me dá um café por exemplo você pode incomodar né então eu quero saber como fazer isso de uma forma que você não 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 digo nem incomodar que a minha questão nem eu incomodo mas como não sobrepujar o respeito eu acho que você pode ser assertivo e respeitoso eu vou para a questão de política pessoal eu evito o diminutivo são coisinhas minúsculas né hoje eu contribuo com várias entidades de é de criança de idosos cegos filantrópicas aí eu me irrito quando eles ligam para mim fico irritado quando eles ligam ah o senhor vai dar ajudinha hoje nós precisamos mandar um menininho aí para pegar a sua ajudinha por favor deixa um envelopinho com a sua ajuda mas acaba por favor de parar de falar no diminutivo porque eu não suporto essa forma suplicante eu sou um contribuinte da ajuda não precisa ficar criando essa situação é horrível se você não se sente incomodado com isso você está mal eu acho tem que fazer psicanálise eu acho horrível a pessoa chegar para mim porra cara pede direito pede na moral entendeu pede na moral agora pedir na moral tem que ser no respeito a mesma coisa você no básico quando você é assertivo você pode ser delicado absolutamente cordial amoroso e assertivo você não vai deixar de falar o por favor não vai deixar de falar o muito obrigado mas você é assertivo você não vai deixar de pedir com licença me perdoe com licença você está errado eu creio que você está absolutamente errado me desculpa porra qual o problema porra aí meu compadinho é o seguinte você foi mal cara porra de lá o cara está errado porra depois ver como é que fica isso é uma forma também educada é isso que eu acho que é importante são minimalidades minimalidades não pode ser agressivo você não precisa ser mal educado você não precisa ser descortês mas as pessoas as pessoas precisam aprender que a assertividade tem a ver com o exercício da sua segurança da sua autoestima mas o exercício da tua autoestima não tem que ver com exercício de arrogância você pode ser um cara que vai demonstrar segurança e autoestima e ao mesmo tempo delicadeza cordialidade humildade generosidade não precisa ficar falando fino para dizer que você é um cara gentil usa a beleza da sua voz é isso a gente pode chamar e aí ética eu estou falando de eu estou falando de pragmática da vida no cotidiano é claro que a ética pressupõe esse respeito do seu ponto de vista liberal o teu direito vai até onde o direito do outro começa você não pode perder o pé disso nós temos um exercício de arrogância e autoritarismo muito grande no Brasil hoje isso é impressionante especialmente a juventude especialmente a juventude já nós os mais velhos os cascudos viemos de uma outra geração onde eu aprendia em casa que eu tinha que pedir licença que eu tinha que dizer muito obrigado que eu tinha que dar bom dia boa tarde boa noite para os meus vizinhos então houve um treino familiar muito grande eu vivia em comunidade eu venho de comunidade então essa coisa era muito assertiva ao mesmo tempo nunca abaixa sua cabeça quando lhe humilharem procurem responder então eu tinha um a casa era uma escola eu sou dessa geração então eu gostaria de contribuir com essa nova geração para mostrar que mesmo que a casa seja a rua ainda dá para fazer dela uma escola positiva uma escola afirmativa uma escola de autoestima e como é que eu posso fortalecer a minha consciência individual a minha identidade para não permitir que outras que ela seja mal usada por terceiros aí eu uso o hip hop a sua resposta a sua resposta está para mim dentro da filosofia hip hop acho que tem uma palavra do hip hop que não é brasileira ela é mundial em qualquer lugar do mundo que você for na Sibéria na Colômbia nos Estados Unidos ou no Brasil tem um conceito do hip hop que se reproduz qual é atitude atitude como é é atitude tem que saber a hora que você vai peitar a hora que você vai ser assertivo aí é uma questão de delicadeza com a vida como é que você entra nesse processo eu acho que uma das sabedorias incríveis o hip hop para mim é a grande pedagogia política da juventude dos anos 90 esse pessoal dos anos 90 já está ficando cascudo agora na virada já do segundo da segunda década do terceiro milênio mas a ideia da atitude ela é fascinante porque ela quebra no Brasil é visível isso ela quebra um tipo de comportamento extremamente submisso que existia em muitos dos jovens especialmente de comunidade da geração anterior então a resposta que eu teria para você é entender do seu ponto de vista filosófico a ideia de atitude no hip hop é um modelo de ruptura roda a bola agora você falou do William William Labov né Labov Labov que teve que chegar em determinada comunidade e falar que aquela linguagem que eles usavam não estavam erradas e que era era uma gramática possuía uma gramática própria ela tinha uma lógica ela não era uma linguagem quando eu digo gramática só para te ilustrar desculpe interrompê-la nada quando eu digo gramática significa que ela tinha uma ordenação lógica que de certa maneira pautava aquela fala aquela gestualidade aquele ritmo aquela fluência que você vê nos filmes dos negros aquilo não é meramente alegórico aquilo faz parte da própria experiência de vida que eles tiveram interessante que isso se replica da Califórnia a Nova York da costa oeste a costa leste dos Estados Unidos é quase que um idioma que impera por todo o continente por todo o país todo o território americano e vem do inglês clássico porque era o inglês dos falantes dos navios dos traficantes dos escravos era esse o inglês que eles foram aprendendo e era o inglês clássico exatamente com isso criou uma identidade que eles chamam de identidade black nation identidade da nação negra então uma nação ela é estruturada também entre outras com a identidade linguística não só a identidade dos símbolos mas a identidade da linguagem a identidade dos modos de ser de cozinhar de escrever etc pronto então aí a pergunta que eu queria fazer teve que vir um cidadão letrado naquela comunidade para afirmar isso a minha pergunta é se os membros desse gueto tivessem uma consciência crítica de qualquer forma teria que vir um letrado para afirmar isso ou seja eles não teriam esse poder eles não conseguiriam essa autonomia é essa minha dúvida mesmo a galera lá daquele gueto tendo essa consciência de repente um grupo foi lá pesquisou descobriu que a linguagem que eles usam vem lá do inglês clássico tem toda uma história todo um contexto eles não conseguiriam afirmar isso como uma linguagem entre aspas formal teve que vir um cara letrado para falar isso será que eles conseguiriam se tivesse uma consciência crítica ou não tem que vir sempre de cima para baixo nunca de baixo para cima na verdade esse cara William Labov é um homem da academia ele é um linguista da CUNY City University of New York então ele tem de certa maneira a autoridade do cientista para legitimar o argumento que ele usou mas ele fez isso com vários estudantes negros que faziam linguística então ele se cercou de vários estudantes de doutorado que estudavam também o linguajar os falares negros americanos para formular uma proposição que é política porque o cara diz olha isso aí está montado em uma gramática a teoria ela é teoria até no eterno momento depois ela dá um pulo ela vira política quando ele diz que isso é uma gramática criada a partir da experiência cotidiana dos negros ele mais do que teoria esse cara estava fazendo política na academia ele estava marcando um lugar que legitimava aquela fala com a teoria acadêmica compreende o que eu quero dizer a teoria ela é uma alavanca de transformação muito grande você tem que saber usá-la por isso é importante tê-la porque com ela você pode fazer virar o jogo por exemplo hoje você tem várias teses vários trabalhos que teoricamente sustentam no direito na psicologia na antropologia na sociologia ação afirmativa se não houver o diálogo se não houver essa interseção não tem como fazer a ponte nem a academia se renova e nem o gueto se inclui entendeu então o que na verdade tem que existir é uma aliança o tempo todo aliança entre os opostos porque não há uma oposição a oposição ela é contingencial é uma oposição contingenciada pela própria exclusão mas se você formular a aproximação você acaba com a própria exclusão e cria um novo discurso você renova a linguagem da academia você não vai renovar a universidade simplesmente que vai botar preto mas você vai renovar a universidade vai botar preto para falar uma linguagem da academia com o seu sotaque e o sotaque não é simplesmente o sotaque seu ponto de vista metafórico ou seja sua experiência de vida o seu ponto de vista o seu horizonte de mundo sua perspectiva de transformação isso é que é sotaque choveu muito aí? Júlio você me permite só um comentário sobre o que você está falando porque isso tem a ver também com a questão da estética da periferia que também está se tornando um tema acadêmico e tem a ver com cursos como esse aqui que a gente está produzindo não sei se o exemplo ajuda as pessoas a pensar em um pouco perfeitamente perfeitamente então fala você só citou e não falou isso que então elabora pensa isso pensa nessa experiência então vou dar um exemplo bem concreto está no maciro que é nossa professora defendeu uma tese de doutorado sobre músicas letras de rap defendendo que aquilo era poesia lá na faculdade de letras eu estive presente na defesa e eu vi como parte da academia não concorda com isso mas aprovou por quê? porque é uma tese inovadora original não está na linguagem acadêmica então essa é a questão você tem que estar nessa gramática o curso da universidade das quebradas é a mesma coisa ela propõe esse encontro a Numa ali isso é propõe propõe esse encontro mas segue todo o rigor acadêmico para você montar o curso para você ter um curso curricular para você ter emenda para nós estarmos aqui podemos fazer esse encontro então é essa a ideia eu preferiria dizer segue o vigor acadêmico do que rigor acho que a academia precisa mais de vigor e menos rigor a academia não é vigorosa a academia é rigorosa vigorosos somos nós entendeu? então é aquele negócio do leão e o macaco tem que levar a força leonina para dentro da selva que é a academia eu estou falando como acadêmico não vou mais pegar microfone mas aí eu tenho que falar de mim porque eu nasci na favela e tal e eu fiz graduação fiz mestrado doutorado pós doutorado estou aqui na universidade e me coloco dentro dessas pessoas que estão tentando dar esse vigor acadêmico pensando nessas coisas minhas dentro da academia eu reitero a ideia do vigor porque é o seguinte a gente tem que ter uma estratégia de transformação não só do gueto mas da academia também não é simplesmente invadir a praia deles não é simplesmente levar o gueto para a academia é fazer uma fusão para uma nova coisa sair não é chegar na academia para a gente se auto-replicar como acadêmicos ou seja vamos lá e a gente então se replica aí sai falando a linguagem acadêmica bonitinho entendeu porra não é você tem que dominar aquele idioma é uma questão de bilinguismo bilinguismo você vai dominar mais um idioma e não abandonar o seu e vai fazer uma fusão para produzir até um terceiro idioma essa que é a grande jogada porque senão o que a gente acaba fazendo é a replicação então a gente vai ter um bando de replicantes aqui então a gente vai ter um bando de mulher um bando de pretinho um bando de índio falando em linguagem acadêmica porra e o que que foi a novidade uma das coisas que eu no meu trabalho faço muito é estimular os meus doutorandos a explodir com a linguagem então as teses de doutorado dos meus alunos são textos bonitos tem que ser bonito não precisa ter rigor só tem que ter bonito tem que ser um texto que possa ser lido por qualquer um tem que ser um texto forte tem que ser um texto que você exercite a atividade narrativa exercite a atividade criadora mesmo isso é uma forma de você fazer política dentro da academia tem que encontrar o lugar para você fazer o político acontecer não pode ficar escondido dentro da academia não agora tem que chegar já botando para quebrar mas isso tem que significar foco disciplina engajamento abandonar os bares todos os finais de semana basta uma vez por semana uma vez por mês porque o trabalho é pesado e a guerra lá dentro não é não é não é a brinca é a vera então eu acho que não é só entrar e replicar-se mas temos que fazer uma transformação na academia eu falo até porque eu vivi outra eu fui professor visitante nos Estados Unidos no Equador na Colômbia uma das frustrações que eu vejo é que esses países toda a universidade ela consegue ser mais produtiva que a nossa do ponto de vista da criatividade é doloroso isso e eu vejo que nós estamos caindo aumenta a quantidade sem dúvida nenhuma mas a qualidade está caindo vertiginosamente isso me preocupa muito tem um bando de replicantes entendeu fala você Júlio não estou na vez aqui está na vez ali desculpe isso professor você estava falando aí eu dê mais água aí para mim não por favor por favor e você traz assim uma coisa assim um elemento fundamental nessa aula está de parabéns mesmo e a minha reflexão é a seguinte eu vejo um grande perigo eu fiz várias perguntas aqui mas acho que faça todas isso esse tema é com a questão da do uso consciente de alguns setores da sociedade brasileira que manipula a construção de uma identidade infantil naturalizam tudo no discurso dele então você estava falando dessa questão da manipulação da identidade como ferramentas para várias coisas então eu venho de uma palestra sobre essa questão infantil a mídia e tudo mais e a gente vê uma questão o discurso subliminar nas imagens da televisão no discurso de alguns setores que não respeitam e atropelam mesmo conscientemente o universo infantil não há esse respeito porque está naturalizado esse jeitinho brasileiro se naturalizou uma sociedade nova que importa tudo de fora e acha que é normal tudo a criança ela deve assimilar também isso como normal é natural e o perigo onde é que está na aula de hoje é que esse universo ele não está preparado assim como a sociedade brasileira para todas essas transformações em prol da identidade de alguns setores é eu concordo com você é um é um trabalho de formação muito grande aquele tripé como é o seu nome? o Marcelo quando mostrou a atenção dele para a linguagem nesse tripé a linguagem ela é extremamente responsável para essa elevação da consciência o entendimento da linguagem como uma máquina importante na produção dessa consciência da da reconstrução do país por incrível que pareça o processo de redemocratização foi o que? em quase 30 anos já e a gente continua falando de reconstrução do país porque esse significa que não fez nada hoje eu lia no jornal que é um discurso de uma filha do primeiro deputado assassinado com a ditadura me falha agora o nome dela mas enfim o discurso dela do Rubens Paiva filha do Rubens Paiva exatamente o discurso da filha do Rubens Paiva para abrir o debate sobre revisão da anistia no Brasil foi caçado ou seja o discurso dela não se encaixa na política do jeitinho é como se dizia assim gente a gente não é assim você está vindo com um discursinho que é bonitinho mas ele não serve para esse momentinho nosso esse discurso ele vai atrair ideias radicais dos outros que a gente tem que segurar naturalizou o jeitinho a gente não é assim isso não faz parte da nossa personalidade tira esse discurso daí caçaram o discurso dela na Câmara dos Deputados isso é uma cintia a Argentina está fazendo isso o Chile que vergonha é uma vergonha qualquer paizinho qualquer republicazinha de banana na América Latina fez uma revisão radical da Anistia o Brasil não consegue fazer professor é seria então o problema é política ou questão social e outra qual a diferença entre se o senhor pode explicar para mim é claro entre educação e ensino eu ouvi um pedagogo falando sobre isso e afirmando sobre que hoje o Estado pensa ensino não pensa educação queria se o senhor pudesse não vamos entrar nessa discussão em poucas palavras eu diria o seguinte quando você fala ensino você está pensando na transmissão do conhecimento o ensino é uma forma até mecânica de se traduzir a educação quando falamos de educação você está discutindo um projeto você está colocando na mesa uma visão de mundo uma filosofia uma cultura uma cultura que deve ser trabalhada em vários aspectos para essa população infantil e adolescente as práticas para desenvolver a inteligência delas a partir desse projeto de educação podem ser várias o ensino é uma delas mas pode ter a vivência também o ensino está muito ligado no Brasil a ideia da inculcação da transmissão da sala de aula você tem vivências outras que são extremamente pedagógicas por exemplo o jongo tem um papel extremamente como vivência e memória é um papel educativo muito grande hoje no Rio de Janeiro o jongo está cumprindo um papel de reavivamento das memórias afros das comunidades do interior é impressionante como é que cresce o jongo não só no Rio como em Minas Gerais fui criado uma fazenda que só se cantava jongo até a maneira de dançar completamente diferente daqui do Rio de Janeiro sim mas não importa o que importa é que tanto no Rio de Janeiro como em Minas ele conseguiu agregar em torno uma comunidade e conseguiu trazer ideias das vivências memórias da experiência agora vamos ter dentro de próprio Minas eu estive na festa de jongo agora lá em não não é uma cidadezinha pequenininha no interior é perto de Belo Horizonte Osasco não Osasco não é Contagem 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 não sabe por que eu lembrei Osasco como é que a memória da gente ela é mecânica por causa da greve Contagem e Osasco fizeram a primeira greve no Brasil debaixo da ditadura aí eu lembrei Osasco mas sabia que por ali eu ia chegar a Contagem mas eu estive em Contagem que é uma cidade operária e tem vários grupos de jongo lá e eles se reúnem e lá tem a famosa comunidade dos Arturos já ouviram falar? que é uma das é um quilombo urbano maravilhoso e tem o jongo mais incrível totalmente diferente da serrinha mas tão intenso em termos de agregar a gente é muito mais intenso porque ele é é uma coisa extasiante foram 48 horas de festividade que o professor aqui voltou assim anestesiado falei cara o que eu estou fazendo aqui quando eu cheguei no Rio de Janeiro que coisa linda e o jongo trazendo as crianças e sentavam os velhos e falavam das memórias do jongo é uma coisa maravilhosa então o papel isso é educação ali não é em si é um projeto de vida que estava sendo transmitido estava sendo circulante aqueles troncos de madeira em frente à sede então os mais velhos sentavam ali e nós crianças entendeu ouvíamos histórias incríveis e para encerrar o jongo na caixa que a batida é na caixa muito diferente e eu fui convidado e fui aqui e muito bem gostei mas é diferente porque há um complemento lá em Minas do jongo e mais o ensinar o contar nos passava na época uma força muito grande e eu tenho quase certeza que ali tinha mais alguma coisa entendeu no meio ali para nos para nos tinham algumas outras coisas ali parasintáticas é é é é é é tinha umas sombras ali de outras dimensões muitas muitas certamente certamente é verdade é verdade o mundo o mundo não só tem três dimensões segundo a física quântica olha como é que somos atrasados a física quântica hoje olha como estamos atrasados nas ciências sociais a gente só acredita em três dimensões a física quântica trabalha com onze dimensões a gente está ainda tentando trabalhar na terceira onze dimensões a ideia de universos paralelos é uma teoria absolutamente plausível entre os físicos a gente está aqui cartesianamente medindo as três dimensões os caras trabalham com onze professor o senhor conhece o trabalho do José Celso Martinez Correia o diretor de teatro é claro tá porque agora eles estão com fundando a universidade antropofágica em São Paulo onde era o vale do Oriental então a minha pergunta é com relação é porque eu sei que ele usa bastante coisas também da religiosidade africana eu não sei dizer exatamente se é o candomblé mas bastante coisas que o do teatro ritualístico que ele faz e é um trabalho muito bonito até que eu tive o privilégio de participar quando ele esteve no Rio e eu queria saber uma opinião do senhor com relação a coisa a educação infantil o senhor acha que essa educação que tem no teatro do José Celso briga de alguma forma com a questão infantil ou o senhor acha que pode dialogar porque eu pergunto isso porque há um tempo atrás eu fiz uma participação num evento que as quebradas participaram e aí criou polêmica alguns amigos até hoje ainda me condenam de repente a minha participação e eu não tive nenhum aval oficial da academia sobre o que eu fiz então eu ainda fico um pouco achando será que foi certo será que não foi a questão do Nua a questão da e aí eu queria saber se o senhor acha que não tem nada a ver eu não estudei eu já ouvi falar desse trabalho que ele está agora desenvolvendo mas não estudei nada sobre isso só tenho informação de jornal então eu não tenho nenhuma informação sólida quer dizer eu sou absolutamente ignorante para responder a sua pergunta não daria para eu comparar minha informação é muito jornalística sobre o que ocorre lá eu não vivenciei não estudei não posso formular uma opinião assina uma peça dele é não claro quem não conhece José Celso Martinez Corrêa mas eu não tenho estudado a obra dele hoje dentro desse contexto pedagógico então eu não teria condições de responder a sua pergunta não porque tem uma peça que é a Tanico lenda do mar que ela é belíssima tem uma história bem rica até para as crianças adolescentes e só tem uma questão que numa das cenas tem uma mulata com os seis de fora e é lindo só que aí tem pessoas que questionam condenam por ter nudez numa peça que seria para a criança o senhor acha que isso é relevante falando antropologicamente? porra depende do contexto tudo depende do contexto na xoxota dela isso é um absurdo cara a Tanico a Tanico lenda do mar é a única peça espera aí a Tanico lenda do mar é a única peça dele que é para crianças também entendeu não é que as outras peças sejam adultas mas essa que é para criança é a única que é para criança e tem uma cena de peito de fora é mais uma coisa materna então eu só queria dizer porque tem pessoas até da religião que se revoltaram assim lá quando teve a peça no Rio de Janeiro porque falavam que ah não podia mostrar o seio numa peça infantil mas ali o contexto era totalmente diferente é complicado porque o grande problema hoje é a erotização do corpo no Brasil também outra banalização a gente lida de maneira muito banal com esse processo de erotização crianças de 5 anos de 6 anos a pedofilia cresce também muito em função da erotização dos corpos infantis há uma corresponsabilidade muito grande por parte dos pais isso aí é, esse negócio também é complicado rapaz isso aí é um bicho complicado deixa eu só perguntar uma coisa aqui são 4 horas 4 e 5 como é que é o negócio a gente qual o esquema aqui já tem água já tem água sim, depois da água o que eu faço ainda tem muitas perguntas vamos fazer mais umas duas perguntas três a gente acaba 4 e 15 pode ser professor o senhor aguenta mais três perguntas eu trouxe até que bom que vocês fizeram a hora correr mais do que eu esperava mas eu trouxe até um DVD que eu ia passar aqui algumas cenas sobre esse exercício de identidade e consciência mas eu acho que todos vocês conhecem o DVD mas seria agora interessante olhá-lo com esse olho já da teoria que a gente acho que poucos aqui não conhecem quanto tempo? chama-se ele é longo mas a gente poderia passar só algumas cenas é o que faz parte da série do Mojubá heróis de todo mundo já viram? quem conhece? dois tá então termina as perguntas passamos o DVD pode fazer a última? é professor na verdade eu tenho duas perguntas se for perguntas respostas muito longas aí uma só já basta então faz a pergunta faz a pergunta beleza não faz discurso faz a pergunta a primeira a primeira delas é se você consegue perceber uma linha entre uma identidade produzida inventada e uma que não seja produzida inventada e se existe essa linha e a outra é como o senhor vê essa construção de identidade ou apropriação de identidade que a polícia vem fazendo nas UPPs que é uma é uma certa mudança que a gente presencia né muito grande na na principalmente na venda dessa imagem da polícia então eu queria saber sua opinião sobre isso também bom até que eu saiba pela tradição antropológica que foi quem mais estudou depois da filosofia identidade toda identidade ela é construída ou seja ela é um determinado momento datada em algum momento ocorre em que a identidade ela se constitui talvez talvez como uma pequena iniciativa e se irradia em um determinado grupo pode virar até um ritual de identidade e continuar se reproduzindo até chegar num plano cerimonioso né pode ir desde uma manifestação familiar até uma manifestação pública são rituais públicos de identidade por exemplo a parada militar de 7 de setembro foi durante o período militar o grande símbolo da identidade da contra-revolução não é isso? mas depois com a redemocratização ela cai de valor perde essa essa fleuma identitária nacional o Brasil transfere boa parte disso para o futebol da força identitária da nação antes dividia-se entre parada militar o futebol o hino hoje você tem muito mais o futebol na hora de cantar o hino nacional como o grande marco do momento cerimonioso identidade nacional não é mais a parada militar mas já foi então ela se transfere veja que é uma dança é uma dança das identidades e elas se movimentam de acordo em grande parte com os jogos políticos que sustentam essa movimentação isso é uma coisa então a identidade ela não é um mecanismo meramente inato na sua produção o verdadeiro bandido não não pela questão do sujeito que mora na favela mas porque é tudo condicionado o Brasil é todo condicionado em vários segmentos aí vai se condicionando quer dizer o negócio é o capital entrar e está tudo acontecendo agora a UPP e a política da UPP os rituais da UPP quais são os rituais da UPP porque para ter tem definição para se constituir como uma coisa de marco identitário teria que ter uma série de linguagens que constituíssem essa gramática da identidade rituais cerimônias repetições não tem informação não se pode falar ainda de identidade nessa intervenção da UPP se vai gerar ou não eu não creio que isso vai se constituir em algum marco identitário a não ser para aquele próprio grupo da polícia aí sim porque para a população para aquela coletividade o que aquilo vai significar temos que acompanhar para ver durante um determinado esquadrinhamento histórico tem que fazer um acompanhamento longitudinal para se entender que tipo de relacionamento será gerado no entorno da UPP que tipo de rede pode ser constituída que tipo de discurso que tipo de posicionamento dos sujeitos contidos nesse jogo serão gerados essa série de implicações que aquele cenário vai provocar você tem que entender como um grande xadrez em início e aí entra o trabalho de campo o que está rolando quais são os grupos prós os grupos contra os grupos militares contra os grupos militares prós que alianças se fazem ali dentro como subsiste ainda o tráfico que o tráfico não desapareceu a UPP é para desarmar o tráfico a UPP não é contra o tráfico detalhe sutil do discurso olha o discurso aí que as pessoas se perdem no discurso a UPP é para desarmamento do tráfico a UPP não é para acabar com o tráfico perceberam essa sutileza do discurso ou não? não, antes já haviam percebido? pois é já estavam escorregando na maionese há muito tempo já estavam entrando nas formas estereotipadas produzidas pelo discurso é o discurso é esse desarmar o tráfico proteger os moradores é como é que é o nome? libertar a comunidade a ideia da libertação da comunidade então isso é importante fazer listem as palavras as categorias os adjetivos que estão ali qualificando que palavra não é ingênua então quem qualifica é adjetivo quais são os adjetivos usados na definição da presença da UPP faz a listinha de adjetivos para a gente ver que tipo de qualificação está se querendo engendrar nessa nova consciência de favela que estão querendo gerar exatamente virar pelo avesso fazer desconstrução da importância de vocês começarem a olhar a política a identidade a consciência mais sobre o signo da linguagem já que o contexto e o psicocultural já vem sendo bastante trabalhado foquem a linguagem agora percam essa visão naturista achar que a linguagem já é um dado a linguagem já vale por si só que é isso a linguagem não vale por si só a linguagem é uma ferramenta a linguagem vou repetir a linguagem é uma ferramenta assim como você pega um alicate você pega um martelo você pega um prego a nossa atividade cognitiva pega a linguagem nós temos várias atividades cognitivas entre elas a linguagem você tem a linguagem o raciocínio a locomoção a visão a audição tudo isso faz parte de um pacote que faz estruturar a consciência que a gente chama de cognição aí é outro encontro pra gente falar de consciência e cognição aí é outro papo bata um palmo aí que acabou agora obrigado obrigado pegar o dvd o dvd eu queria o dvd agora onde eu botei minha bolsa então esse dvd ele é uma coletânea de pequenos slides que foram lançados é num projeto chamado a cor da cultura que eu participei como consultor no canal futura e que eu considero até hoje o melhor projeto audiovisual pra lei 10.639 não é porque eu participei não porque é o melhor mesmo porque não se conseguiu um trabalho como esse até agora você juntou a comunidade juntou intelectuais fizemos um trabalho essa ponte que eu estou falando aí e aí vejam o resultado são vários trabalhos cor da cultura tem vários trabalhos este é um deles chama-se mojubá dentro do mojubá tem esse projeto que são os heróis de todo mundo eu vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora ter até tinha mas elas eram completamente ignoradas pela crítica literatura é coisa de homem diziam gênios oitocentistas eu fui uma exceção embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade eu fui uma escritora reconhecida em vida sou uma mulher do interior nasci em Macaíba em 1876 minha cidade era o mais importante centro econômico e político do Rio Grande do Norte pude estudar num tradicional colégio católico do Recife tive de voltar para casa após ser diagnosticada com tuberculose segui estudando por conta própria e lendo tudo o que me caía nas mãos venci a resistência dos círculos literários masculinos passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas meu primeiro e único livro publicado em vida Orto mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época Olavo Bilac Sou Alta de Souza Sou uma cidadã negra brasileira Desce meu pai A noite baixou mansa Nenhuma nuvem se vê mais no céu Aniam-se aqui no peito meu Onde chorando a negra dor descansa Disse Alta de Souza Eu digo Sou Thaís Araújo Sou uma cidadã negra brasileira Foi bem daqui do meio da baía de Guanabara que eu parei o Brasil O palácio do presidente ficava bem ali Era novembro de 1910 Os castigos corporais imperavam na marinha E foi a isso que eu e meus companheiros dissemos não Quando a luta acabou no convés do Minas Gerais Eu mandei disparar um tiro de canhão Eu não era mais um maruxo Era um almirante Quem primeiro respondeu foi o São Paulo Depois foi a vez do Bahia Mandei um rádio para o presidente informando que a esquadra estava levantada Exigíamos dignidade Nós marinheiros brasileiros e republicanos não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira Saiu no jornal e tudo Estava lá escrito Vossa Excelência tem um prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória sobre pena de ver a pátria aniquilada O povarel acompanhou maravilhado o balé dos nossos navios na Bahia de Guanabara até que chegou a notícia As reivindicações foram aceitas e os revoltosos estavam anistiados Nos enganaram Em terra firme o que nos esperava era a morte Sobrevivi para ver o fim das punições na marinha e entrar para a história como almirante negro Para quem não me conhece eu me apresento Sou João Cândido Sou um cidadão negro brasileiro Por quatro dias eu parei o Brasil Disse João Cândido E eu digo Sou Jorge Coutinho Sou um cidadão negro brasileiro Vai dar um gostinho de tudo que nós conversamos Esse já é o segundo ciclo Tem o primeiro ciclo que foi com 30 a 40 e esse é o segundo ciclo dos heróis que vem com mais 20 heróis Tá, tá nesse aí também Foi por esse mar que muitos negros foram levados para vários portos do Brasil Foi daqui de canoa quebrada que me fiz ao mar pela primeira vez E o mar me fez prático mordo o porto de Fortaleza Para desembarcar e embarcar mercadorias os navios precisavam de nós os jangadeiros inclusive para embarcar e desembarcar escravos Lá por 1880 o Ceará estava completamente arrasado pela seca e pelo cólera Sustentar os 30 mil escravos que não tinham morrido nas senzalas era caro demais Muitos senhores resolveram por conta própria libertá-los Outros preferiram vendê-los para fazendeiros ricos do sul Para isso era preciso embarcá-los no porto de Fortaleza Nós os jangadeiros dissemos não senhor No porto do Ceará não se embarcam mais escravos Liderei o bloqueio do porto com as nossas jangadas Éramos dragões do mar soltando fogo pelas ventas contra qualquer um que tentasse embarcar negros Os senhores de escravos não tiveram outra alternativa Em 1884 quatro anos antes do resto do Brasil a abolição tornou-se uma realidade no Ceará sou Francisco José do Nascimento que entrou para a história como dragão do mar sou um cidadão negro brasileiro sou um libertador da primeira fila disse o dragão do mar e eu digo sou Milton Gonçalves sou um cidadão negro brasileiro então pessoal isso aí é um exemplo de identidade e consciência a identidade não pode vir descolada da consciência senão ela vira apenas um tijolo uma marca sem conteúdo sem o tempero da política é sobre isso que nós falamos aqui num pequeno encontro e só para provocar vocês claro que tudo isso se dilui em vários cursos são muitas questões que estão por trás de tudo isso mas espero ter lançado as sementes aí de procuras mais profundas tá bom? muito obrigado se quiser criar cópia cadê o cara que quer tirar? e aí e aí e aí